Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Linda, essa aqui é a Maggie e esse aqui, meu amor, é o Buzz. E eu resolvi criar esse canal aqui no YouTube para falar um pouquinho das coisas que a gente já coloca no Instagram, já leva com o Instagram. Traz também cá para o YouTube para estar podendo ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre o mundo dos Pugs, sobre o mundo pet. Eu espero muito que esse vídeo possa estar ajudando o máximo de pessoas possíveis a tirar suas dúvidas. Não existe assunto melhor para começar o vídeo aqui no canal do que falando como que é ter um Pug. Eu não conhecia a raça Pug até me mudar de casa para apartamento e começar a pesquisar de um cachorro que eu poderia ter para criar naquele ambiente pequeno, sem quintal, que não era um hábito meu. Então, todas as pesquisas que eu fazia, dava lá em primeiro lugar Pug. E foi aí que eu decidi ter um Pug, comecei a pesquisar sobre a raça. Vi muitas coisas absurdas, vi muitos vídeos assim, com coisas extremamente exageradas. E é por isso também que eu resolvi gravar esse vídeo, para estar contando a minha experiência para vocês com os meus dois Pugs. Lembrando que essa é uma experiência minha, então não significa que todos os Pugs têm que ser como os meus. Mas a minha experiência é em dose dupla, então acredito que vai dar para ajudar vocês a ter uma noção de como que é ter um Pug. O Pug é classificado como um cão de companhia e ele faz muito jus a esse nome, porque eles estão com você o tempo inteiro. Se eu vou no banheiro tomar banho, eles estão juntos. Se eu vou lavar uma louça, fazer uma comida na cozinha, eles estão ali deitados no meu pé. E agora mesmo eu estou aqui gravando, o Busta dormindo aqui, a Meg está dormindo aqui do outro lado. Então eles estão sempre muito grudadinhos, muitos chicletinhos e isso é uma coisa que eu amo neles. E se você gosta de um cachorro, que seja assim também extremamente sua companhia, o Pug é uma opção excelente para você. O Pug também é um cão muito dócil, muito simpático, se está bem com todo mundo, com todos os animais. Nunca tive problema deles querer avançar em ninguém, querer avançar em nenhum bicho. Eles se dão bem com crianças, então se você tem crianças, o Pug também é uma opção boa. Porém, se a sua criança for muito ativa, quer brincar correndo o tempo inteiro com eles, talvez eles não suportem isso, porque eles não são cães muito ativos, tem que tomar esse cuidado. Na fase adulta, eles tendem a ser mais preguiçosos, agora mesmo eles estão aqui dormindo. E como eles são bastante gulosos, isso leva eles a terem uma tendência à obesidade. Por isso tem que tomar cuidado com a rotina que o seu cão tem. Dá petiscos demais, dá comida demais, tem que ter a dose certa. E é bom você, desde o filhotinho, já estar treinando ele, criando uma rotina de exercício físico para ele, para ele crescer já com aquele hábito. Isso ajuda ele a não ter problemas com o sedentarismo, porque também um cachorro gordo demais pode prejudicar a respiração. Eles já têm um focinho achatado, eles são braxefálicos, então tem um cuidado extremo em cima disso aí, para não deixar eles engordarem demais. Aqui eu regulo bastante a alimentação deles, para não acontecer isso. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que o Pug solta muito pelo, sim. Eu sempre costumo dizer que sou uma pessoa que é um cachorro que não solte pelo, para ter um cachorro de pelúcia, porque todos soltam pelo. Mas cachorros de pelo curto, eles têm uma tendência a soltar mais pelos do que cães de pelo longo. Eles têm mais subpelos, ficam com muito pelo morto acumulado no corpo. Eles têm muito pelo, Pug. Apesar de curto, eles têm uma camada enorme de pelos. Eu uso muito essa escovinha aqui, olha, fulminei, então não sei se vocês conhecem, mas essa escovinha aqui é a melhor que eu já vi para tirar pelo morto do cachorro. Tem para cães de pelo longo, tem para gato, tem para cães de pelo curto. Eu não fico sem isso aqui na minha casa, principalmente quando está na época de troca de pelo, porque é muito pelo mesmo, vocês não têm noção do quanto. Mas não é nada que me incomode ao ponto de eu não querer ter um cachorro desse, porque, olha, eles compensam muito mesmo, eles dão muito amor, alegro o ambiente da casa, então vale muito a pena. Bom, o que as pessoas costumam falar do Pug é que ele tem problemas de respiração e problemas de pele. Em relação aos problemas de pele, eu, graças a Deus, nunca tive problema com eles aqui em casa. Eles tomam banho semanalmente, é uma coisa comum. Perfumes, produtos no corpo, xampus, eu nunca tive restrição. Então, graças a Deus, é algo assim que eu agradeço muito, porque eu vejo muito cachorro dando sarna, alergias a alimentos e muitas coisas. E aqui que a gente até o momento está livre disso. Então, essa questão de problemas de pele, eu acho que varia muito de cão para cão. E não só porque eles têm essas dobrinhas, significa que eles vão ter problemas, porque você pode cuidar, você pode estar limpando da maneira correta e fica tudo bem. E sobre problemas de respiração, é aquilo, eles não são cães ativos, às vezes ele não é um cachorro para você fitness junto com você, ele não vai correr maratonas com você na rua, caminhando, correndo na areia. Ele é um cãozinho mais para você ficar dentro de casa, abraçadinha, assistir televisão com você. Mas é bom você acostumar ele com exercícios, como eu já disse, ao nível que eles aguentem e se fizer isso já está tudo bem, não precisa se preocupar com a questão de respiração, tomar os cuidados também no verão. Eles são meio assim, um cãozinho que não suporta muito o ambiente muito quente, então tem que estar tomando descuidado para estar sempre ventilando o ambiente que eles estão. Mas apesar disso, eu levo os meus na praia, nunca tive problema. Eles amam tomar banho no mar, correr na areia. Eles não, né? A Meg ama tomar banho no mar e o Bôs correr na areia, porque ele não gosta muito de água. Mas ele entra mesmo assim, ele nada, os dois sabem nadar. É só aqueles cuidados que a gente toma de não deixar eles expostos ao sol demais, de ter sempre uma sombrinha, um vento, uma água gelada para eles beberem. Mas isso acredito que é no mundo pet em geral, né? Não é só com o Pug que tem que ter esses cuidados. O Pug também, ele é um cão muito temoso. Eu leio muito na internet que o Pug tem dificuldade de aprendizado e eu não tive dificuldade de aprendizado com nenhum dos dois aqui. Tudo que eu ensinei, eles aprenderam. Isso depende muito da paciência que o tutor tem, da maneira que o tutor ensina. Eles sabem fazer xixi e cocô no lugar certo. Eles sabem os comandos básicos, que é sentar, deitar, dar pata, ficar, vir. Essas coisinhas, ficar quieto. Eu ensino eles. Não, o comando não também eu acho muito importante ensinar. E todos, assim, eu não tive dificuldade para ensinar, eles pegaram rápido. Só que eles são teimosos. Eu deixo eles dar uma voltinha aqui na frente de casa, eu abro o portão e deixo eles correr aqui na rua mesmo, porque eu sei que eles não saem. E quando eu chamo, se eles não quiserem vir, eles fingem que não escutam e pronto. Eu já cheguei a achar que o Bust tinha problema de audição. A gente já fez testes aqui com ele, porque várias vezes eu chamo ele e ele não tá nem aí pra mim. Ele tá cagando pra mim. Mas é tudo demosia. Eles não querem vir mesmo e pronto. Eles gostam das coisas do jeito deles. Então isso acaba fazendo com que eles sejam um pouquinho desobedientes, mas nada que uma boa educação não resolva. E é isso, gente. Eu já tive uns 15 cachorros na minha vida, mas eu nunca me apeguei tanto a um cachorro igual eu me apeguei a esses dois. Porque às vezes eles têm umas atitudes que eu até me assusto. Eu penso, gente, isso é um cachorro mesmo. Porque não tem lógica as coisas que eles fazem. Mas eles são umas fofuras, umas graças. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma noção de como é ter um pug dentro de casa. Espero que vocês tomem uma decisão responsável, até mesmo na compra de um pug, caso vocês queiram comprar. Porque existem muitos canis sérios e responsáveis. Existem muitos canis também que acabam não tendo responsabilidade na hora de colocar os cães pra reproduzir, né? Acaba colocando cães com problemas genéticos. Pode acabar gerando cães que não nascem com saúde, nascem com problemas, com vários problemas genéticos. E eu acho que isso é o que mais pega na hora de você ter um pug. Mas lembrando vocês que isso não é só com pug, né? Isso é com os cães no geral. Tem que tomar esse cuidado, tem que ter com responsabilidade. Tem que saber também se é pra você, porque os bichinhos precisam de médico, passam mal. Então precisam de ir lá com total preparação pra tudo isso. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você tem um pug, diz aí pra nós como que é a sua experiência nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Por favor, me ajude a crescer aqui, porque gravar esse vídeo foi uma luta. Se não tem noção de quantas vezes eu gravei. E eu espero que os próximos sejam melhores. Um beijão, siga a gente lá no Instagram e até a próxima. Um beijão, siga a gente lá no Instagram e até a próxima.